São 16 anos que nós aprendemos a ouvir, nós dedicamos parte da nossa vida no carro, na casa, em qualquer parte do nosso cotidiano, ouvindo essa rádio. Essa rádio tem hoje não só uma base programática, mas uma identidade. Eu diria que o grande artífice de todo esse processo, que garante não só o sucesso, mas a própria premiação, são várias premiações, nós podemos falar das mais de 25 premiações locais, estaduais, nacionais. É uma rádio que conquistou o nosso público, é uma rádio que faz da política a música clássica. Tudo que você possa imaginar de espaço construído e desenvolvido, você consegue ter aqui na nossa FM Assembleia. Por isso eu quero parabenizar, reconhecer e dar longevidade, porque é isso que nós precisamos. Não só da informação, mas do entretenimento e a rádio possibilita esse diálogo direto. E quem tem uma relação clara com a transparência, faz a objetividade acontecer no dia a dia. E é esta rádio difusão que o Ceará celebra e celebra muito. Eu sou o deputado de Assir Diniz e tenho uma grande referência na nossa FM Assembleia. Parabéns! Rádio FM Assembleia Com você, no centro das discussões.